Andar na moda é mais fácil do que você imagina. As roupas da estação com preços super acessíveis você encontra na Ju Boutique. Blusinhas, saias, macaquinhos, vestidos, calças e muito mais com preços incríveis. Centenas de peças a partir de R$ 19,90. Temos shortinhos e saias R$ 19,90, pantacor R$ 39,90, macaquinho R$ 49,90, blusinhas e t-shirts R$ 19,90, vestidos R$ 59,90 e muito mais. Venha conhecer nossa loja na Rua Natal, número 468, Cidade Nova. Telefone WhatsApp 34584321. Ju Boutique, moda feminina para todas as mulheres do PEL Plus Size. Ju Boutique, moda feminina para todas as mulheres do PEL Plus Size.